Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Dia 19 do 4 é celebrado o Play-Through Day pela UADA, que é a agência mundial anti-dope. E o Play-Through Day é o dia de celebrar o esporte limpo. Por esse motivo, temos um MTCast muito especial essa semana, com quatro convidadas ainda mais especiais para falar de suplemento e dopagem. As minhas convidadas dessa semana, Adriana Tabosa, presidente da BCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A Adriana que já esteve aqui no episódio no final do ano passado, vou deixar o link para vocês, foi muito, muito legal. esse episódio. E agradecer já de antemão a BCD e a Adriana, mais uma vez, participar do MTCast. A Tamires Vieira, médica do esporte, médica pela Faculdade de Medicina de Lisboa, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina, integrante da equipe Eu Jogo Limpo e também ciclista. Ela está lá na Europa, ela é a esposa do Fábio na estrada, que a gente gravou um episódio recente também, então ela gravou direto lá depois de muito tempo de estrada, a gente estava conversando no offline. A Paula Zamboni, também integrante da equipe Eu Jogo Limpo, que estava com a gente, a Paula também estava com a gente no episódio de dezembro. Representante da comunidade Mulheres do Tri, empresária, triatleta, administradora de empresa, mãe de três crianças, está indo para a Boston. Agora, esse episódio sai na quarta-feira, ela acabou de acabar a maratona de Boston. E para apresentar esse episódio, Ana Bonetti, minha amiga, organizadora da comunidade Mulheres do Tri, faz um trabalho muito legal pelas Mulheres do Tri. Se você não conhece Mulheres do Tri, sigam, aproveitem para seguir a Mulheres do Tri, um trabalho impecável da minha amiga Ana Bonetti, ela é apresentadora, triatleta desde 2019, integrante também da equipe Eu Jogo Limpo, servidora pública, bacharel em direito, mãe de três cachorros, e a Aninha que toca todo esse papo. Beleza? Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceira, que vocês já sabem, na descrição aqui do episódio, vou deixar o link da Dux e o cupom de desconto. A UUM, vocês estão vendo que eu estou todo trajado de UUM aqui, que eu voltei essa semana da fábrica da UUM, já peguei aqui a minha peita nova, minha bombeta nova, então toda a linha casual da UUM também, agora tem linha casual, então vou deixar o link aqui da UUM com cupom de desconto, e vem uns conteúdos bem legais, como a gente gravou lá. Vou deixar o link do GERN, então quer levar tua bike para os principais eventos esportivos do Brasil, ó, o GERN está aqui, descontar-se do mundo tri, você tem perrengue nenhum, vou deixar o link de todos os nossos parceiros de desconto, aqui no MT Descontos, então, quer comprar qualquer coisa, sempre procure no MT Descontos, que a gente está sempre renovando, trazendo novos parceiros, em breve, novidade para vocês. Você curte o conteúdo do Mundo Tri? Do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro, inscreva-se ou seguindo, né, quem já segue a gente, tem o botão seja membro, você pode ser membro do Mundo Tri, vai ver esse episódio 24 horas antes de todo mundo, você pode sugerir pauta, fazer perguntas, enfim, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente conversa bastante, é bem legal, custa um gelzinho por mês só, você pode dar essa moral para o Mundo Tri, vou deixar o link também na nossa camiseta, boné, camisetas agora com novas estampas, boné, mochila, enfim, tudo do Mundo Tri, e agora sim, vamos para o episódio, o MT Cast dessa semana. Boa tarde, nós estamos aqui no podcast em parceria com o Mundo Tri, meu nome é Ana Bonetti, eu sou organizadora da comunidade Mulheres do Tri, sou tri-atleta desde 2019, integrante da equipe Jogo Limpo. Eu estou aqui com três convidadas, muito especiais, duas já estiveram aqui com a gente, no podcast sobre o Jogo Limpo no Triarmo, e também agora temos uma terceira integrante, para discutirmos, conforme a gente publicou aí no Instagram, a questão da suplementação esportiva e a dopagem. Então, estamos aqui com a Dayana Tabosa, presidente da ABCD, Autoridade Brasileira de Controles de Dopagem, ela faz 14 anos, né, Dayana, que você está na ABCD, 15? 10 anos na ABCD, 15 anos no Ministério do Esporte. Ah, 15 anos no Ministério do Esporte, é concursada, bacharel em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Trainamento Desportivo, e bacharel em Direito também. E a Tamires, que é a nossa médica, é do esporte, tem mestrado pela Faculdade de Lisboa, é diretora da Sociedade Brasileira de Medicina e Exercício do Esporte, e Sociedade Paulistana de Medicina Desportiva, integrante também da equipe Eu Jogo Limpo, e ciclista, mas já foi triatleta também. Né? E por fim, Paula Zamboni, triatleta. Por fim, Paula Zamboni, triatleta amadora há mais de 20 anos, é pouco experiente, integrante também da equipe Eu Jogo Limpo, representante da Comunidade Mulheres do Tri, ela é empresária, mãe de três crianças, assim como a Dayana também, só que os da Dayana já estão um pouquinho maiores, que os da Paula, e também é administradora de empresas, e é especializada em gestão de pessoas. Ou seja, o currículo das três é sensacional, e nós vamos conversar muito sobre suplementação e dopache. Muito obrigada pela presença, as três, Paula, Tamires e a Dayana. Obrigada, Ana. Aí, Paula, vamos falar um pouquinho, só antes da gente começar no assunto, vamos falar um pouquinho do Eu Jogo Limpo? Vamos falar do Eu Jogo Limpo. E esse grupo, o Eu Jogo Limpo, nasceu de uma junção, porque eu tinha começado lá no ano passado, que era o Cê Testado, e a gente acabou se encontrando com o grupo da Tamires, com outros médicos, e aí tem empresa, tem atleta, tem treinador, tem advogado, e a gente viu que a proposta era a mesma dos dois grupos, então a gente se juntou e criamos aí o Instagram, Eu Jogo Limpo já existia, mas a gente começou a dar uma dinâmica, e a proposta do grupo é trazer a educação e também a promoção de um esporte ético, de um esporte justo, então a gente tem falado ali de todas essas questões também dos procedimentos que não funcionam, de conscientizar os atletas da dopagem, mas também de tudo que envolve um esporte íntegro, promover a saúde dos atletas, e aí a gente ter se juntado com um grupo de médicos trouxe um peso muito legal, e essa é a ideia do Eu Jogo Limpo. E esse podcast de suplementação, ele é decorrente do que a gente conversa no grupo, mas também vem aí do podcast anterior, que a própria Adriana falou, e eu lembro bem, suplementação, estamos preparados para essa conversa? Não sei se estamos, mas vamos tentar, porque é um tema muito complexo e que gera muita dúvida entre os atletas. Então agora eu vou passar a palavra para a Adriana, para a gente relembrar a questão do conceito de dopagem, e até porque a gente fala dopagem, e a gente também da equipe de Jogo Limpo adotou dopagem e não doping. Então Adriana, agora a palavra é com você para a sua palestra sobre o conceito de dopagem. Muito obrigada, Ana, Paula, Tamires, é um prazer estar aqui com vocês por diversos motivos, mas sem dúvida o principal deles é saber que estamos aqui em prol do Jogo Limpo, que é o nosso motivo, é a nossa razão, e eu tenho dito muito isso, é o que nos move. Então, dito isso, e da próxima vez me lembrem de dispensar da minha apresentação a quantidade de anos em que eu estou viva, porque pela apresentação de Ana, eu tenho 327 anos, e isso me causa uma certa inquietação. Não é verdade, porque não é compatível com o que está na tela, ok? Mas vamos lá. Primeiro, é muito importante a gente entender por que a ABCD busca usar o termo em português, isso eu tenho trabalhado bastante com a equipe que está junto com a gente, e é por uma questão muito mais séria do que as pessoas imaginam, porque parece que é um charme, é uma implicância, é uma birra com o termo em português, que é o termo mais popular, mas muito pelo contrário, a gente está aqui regulamentando uma política pública que é nossa, e como ela é nossa, nós precisamos internalizar conceitos e propostas, e isso dá acesso àqueles que querem informação de qualidade, ok? Quando a gente fala doping, e quando a gente fala antidoping, e faz uma pesquisa simples na internet, a gente encontra o site da UAD, a gente encontra matérias, via de regra, bastante sensacionalistas, mas a gente tem menos acesso direto à autoridade brasileira de controle de dopagem, porque o termo que está na regra, na lei, e o nome é em português, então não existe autoridade antidoping, não existe tribunal antidoping, nós estamos aqui internalizando uma regra, e nós precisamos nos apropriar, até porque é muito comum o uso errado do termo, e aqui muitos de vocês, principalmente vocês três que praticam esporte, de forma competitiva, sabem que é comum a gente dizer, ah, ela foi selecionada para o doping, o pessoal da equipe de doping, a estação de doping, pelo amor de Deus, né gente? Além de equivocado, é engraçado, e é totalmente diferente daquilo que a gente está propondo aqui, ok? Então, a gente vai aprender a usar o termo em português, nós trabalhamos com uma política antidopagem, e nós combatemos a dopagem, ok? É uma proposta, e para que a gente reflita sobre esses impactos. E, nessa perspectiva, a gente precisa compreender o que é a dopagem. A dopagem, em regra, é a violação de qualquer um dos artigos contidos no Código Brasileiro Antidopagem. A gente tem a impressão de que violar a regra antidopagem é apenas ser identificado no corpo do atleta uma substância proibida. Quando nós temos hoje 11 tipos de violação diferentes no Código Brasileiro Antidopagem, e aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Além do uso, além de encontrar a substância no corpo do atleta, a gente precisa saber também que a tentativa de uso é uma violação, que a gente tem a fraude, as falhas de localização, a evasão, a fuga, a recusa, a tentativa de tráfico ou tráfico propriamente, a posse de um medicamento ou de uma substância proibida, a cumplicidade, e qualquer ato de desincentivo ou retaliação. O que isso quer dizer? A Agência Mundial tem trabalhado para cercar e proteger não só atletas e pessoal de apoio ao atleta, como também aqueles que estão dispostos a lutar em prol do jogo limpo. Então, aquele que é pego tentando impedir, por exemplo, uma pessoa de fazer uma denúncia, ou fazendo uso de artifícios variados para impedir que isso aconteça, também é considerado uma violação. Então, atleta ou pessoal de apoio ao atleta, que incorra em qualquer uma dessas ações, está cometendo uma violação à regra antidopagem e pode ser responsabilizado por isso. Ok? Então, a gente precisa ampliar a nossa consciência em relação ao que a gente tem dentro da antidopagem e o que a gente está combatendo de fato. E agora, Paula, você gosta muito de falar sobre o conceito de responsabilidade estreita, que entra na ideia de dopagem do atleta. Aí é uma particularidade dentro desse conceito amplo que a Adriana passou para a gente. Quer falar um pouquinho, Paula? Sim. Como a Adriana falou, a gente tem os 11 tipos de violação, a regra antidopagem, e tem o princípio da responsabilidade estrita. Esse princípio diz que qualquer substância encontrada no corpo do atleta é de responsabilidade do atleta. Ainda que ele alegue orientação de um médico, uma contaminação, qualquer fator externo, mas foi encontrado no corpo dele e a responsabilidade dele. ele escolheu usar aquela substância. Então, ele tem responsabilidade sobre isso. A gente tem visto, até no Instagram do Eu Jogo Limpo, a gente tem visto muitos comentários. Eu vou até corrigir aqui, gente, muitos não. Mas, eventualmente, a gente recebe comentários a respeito de uma determinada necessidade. Mas eu preciso, e a gente até falou isso no nosso vídeo anterior, com o Gabriel. E aí, o que eu falo para as pessoas, porque algumas pessoas até procuram no particular para saber do meu caso, eu oriento o solicitação da AUT, porque quem vai dizer se você precisa é a junta médica, que faz parte da ABCD, que analisa as vezes os pedidos de AUT. Pessoas de mais idade, principalmente, 50 mais, 45 mais, mais, né? Ah, mas eu estou no menopausa. Ah, como a gente teve recentemente. Vocês querem o quê? Que um cara de 50 anos fique vendo novela com artrose no joelho, uma coisa assim, tipo, que ele não vai... Não! Você pode se exercitar. Ninguém disse que você não pode se exercitar. O que você não pode é competir. Você não pode estar nas competições. Ah, mas eu quero competir, eu gosto de competir. Peça a sua AUT e vamos ver se ela será autorizada. Então, principalmente, essa moda, né? Infelizmente, a gente está com essa... Um surto de substâncias como hormônios sendo prescritas como se as pessoas tivessem necessidade disso. E é muito importante a gente aproveitar esse espaço para esclarecer que é responsabilidade do atleta. Se for encontrado no corpo do atleta e ele não tiver uma autorização, isso vai ser, de alguma forma, responsabilizado. ele vai ter responsabilidade sobre isso. Eu gosto mesmo do princípio da responsabilidade estrita porque eu acho que tira das pessoas, né? A desculpa de... Ah, não, mas foi o meu médico que mandou. Ah, não, mas eu nem sabia. Mas isso eu não sabia que não podia. Então, agora vocês estão sabendo. A gente divulga constantemente a lista de métodos e substâncias proibidas, né? Para as pessoas realmente consultarem. e a regra é clara, é para competir, né? Se você quer competir, se você quer estar numa competição, você se preocupa com isso. E eu acho que mais do que isso, só complementando a sua fala, Paula, é que além do atleta ser responsável por tudo aquilo que é encontrado em seu corpo, o atleta é responsável por todo o pessoal de apoio que ele escolhe para estar ao seu lado para conseguir resultados relacionados à performance. Então, é por isso que não adianta dizer que foi o meu médico que prescreveu, foi o meu nutricionista que indicou, porque você também é responsável por essas pessoas. Entende? Então, de uma forma ou de outra, isso foi parar no seu corpo e teve um impacto no ambiente esportivo. É por isso que a negligência, a culpa, elas não são avaliadas diretamente para te inocentar nessas situações, porque é necessário manter o equilíbrio do ambiente esportivo. Então, se você usou, se você foi pego utilizando, você vai responder por isso e o seu afastamento é necessário para que haja um equilíbrio e a chance de todos que estão competindo com você seja igualmente justa e leal. Entende? Então, também tem toda essa preocupação e o que a gente está fazendo aqui hoje é só martelar, igual eu costumo dizer, igual o samba de uma nota só, numa questão muito simples que é parem de dar desculpas para a sua satisfação pessoal. Não é, doutora Tamires? Eu acho que a gente tem uma médica hoje que vai poder conversar muito com a gente sobre isso e tem muito a contribuir. Mas, a princípio, o que a gente tinha para falar sobre conceito de dopagem e responsabilidade estrita está bastante explicado, não está, Ana? Está ótimo. E eu coloquei isso na pauta para a gente linkar com o segundo ponto, porque, como a Paula disse, tem a questão hormonal e da reposição hormonal, mas tem a questão da suplementação, a questão dos suplementos, dos fitoterápicos, dos manipulados, que hoje é muito comum na atividade, na nutrição esportiva. E aí, juntando tudo isso, o conceito de dopagem, o conceito de responsabilidade estrita, a gente entra na questão da suplementação. E aí, é com a Tamires que eu gostaria que desse aí um problema geral do que é suplementação, quando ela é recomendada, qual que é a visão atual, né, e a visão atual da suplementação no esporte. Aí, depois eu faço outras perguntas. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu vou comentar um pouco do que é essa parte que seria dentro da medicina esportiva, a nutrição, nutrologia esportiva, que ela está muito em pauta hoje, porque todo mundo quer o pozinho mágico, o segredo. E muitas vezes as pessoas acham que às vezes é aquele suplemento que vai modificar a vida dele. Não. Eu falo aos pacientes, suplemento e uma boa alimentação representam 30%. Os outros 70% são sono, anos de treino e uma genética boa e associado com isso a gente tem um bom resultado. Mas eles, isolados, eles não vão fazer milagre. E antes de falar o que é suplemento, acho que o mais fácil é voltar para a palavra. Suplemento, ele vem do verbo suplementar, então é complementar o que está faltando. Eu acho que é isso que o pessoal esquece. Você vai utilizar aquilo que ele estiver faltando. Você não vai usar aquilo de método de substituição. Por que que eu falo isso? Porque eu chego com muito paciente dentro da minha sala e aí a gente vai olhar e o cidadão não come legumes, não come vegetais, não come frutas, não come comida de verdade e quer usar 30 mil comprimidos para sanar um problema que ele tem de aversão à comida. E aí ele quer, em vez dele comer um peixe, comer isso aqui, eu quero o comprimido daquilo, o comprimido daquilo porque meu colega toma isso, meu colega toma aquilo. Sendo que, na verdade, não. O suplemento, a gente só tem a indicação de suplementar, complementar um paciente que ele, ou ele não tem uma absorção daquele nutriente, ele tem um déficit, ele tem uma doença, um exemplo é até um paciente bariátrico que ele fez uma cirurgia e ele não tem uma absorção de uma vitamina B12, então é uma pessoa que vai precisar suplementar o resto da vida a vitamina B12. Ah, não, é um paciente que tem um problema gastrointestinal, ele tem uma síndrome do intestino irritado e ele não tem uma absorção tão boa de proteínas porque ele tem uma flora intestinal toda misturada. Beleza, então é um paciente que talvez a suplementação de proteína para ele eu tenha que pensar num outro tipo de suplementação de proteína, não só da comida do dia a dia que pode ser que irrite também o intestino dele, dependendo do tempero que ele coloca, do humor que ele está ou se ele está com alguma doença também associada. Então, acho que antes de mais nada, acho que esse é o ponto mais importante. Não é todo mundo que precisa de suplemento. Suplemento é um extra. não é todo mundo que precisa de suplemento. Então, quando que eu vou pensar num suplemento para um atleta? Quando, um exemplo, um fisioculturista, eu tenho uma quantidade de proteína que ele precisa atingir no final do dia e por conta da massa muscular dele ser muito grande, às vezes ele não vai conseguir comer a quantidade de carne que ele vai precisar ingerir durante o dia. Aquilo ali não se faz digerir. Então, eu pego um paciente desses, ele a gente pode utilizar como subterfúgio um whey protein, que eu consigo uma taxa de proteína alta numa quantidade baixa de consumo. Um 150 ml eu atinjo o que eu vou atingir, às vezes, com 200 gramas de carne. Nesse caso, é um mecanismo que a gente utiliza para um paciente que tem uma massa muscular muito grande e tem que bater aquela meta proteica. Ah, mas dá para comer com comida? Dá. É fácil? Às vezes, não. Então, é tudo isso que acho que tem que ser pensado. Essa foi uma pergunta até que se o whey se empadrava como suplementação. Essa foi uma pergunta que a gente pode parecer simples, mas... Sim. Eu pego, por exemplo, um atleta de triáculo, não necessariamente ele vai precisar do whey protein. Não necessariamente. Mesmo tendo um volume de treino um absurdo. É um paciente que geralmente tem um peso mais baixo. Você pega um homem que está em torno de 75 quilos, uma mulher ali em torno dos seus 60 quilos, eu consigo atingir a meta proteica dele só com comida. Eu não preciso de whey protein. Eu posso só com comida ali e eu já bati a meta proteica do indivíduo. Agora, pessoas que têm a massa muscular muito grande, que nem um fisiculturista, então um cara que faz LPO, são atletas que às vezes não comportam a quantidade. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a whey protein. Ou se não, um paciente que eu tenho também no consultório. Eu tenho um paciente que tem infantil que tem alergia à proteína do leite. Tem alergia a ovo. Eu tenho uma paciente que ela tem alergia à banana, a ovo e proteína do leite. infelizmente, nesse caso, eu tenho que entrar com carne para ela e eu tenho que entrar com proteína vegetal para poder atingir a meta proteica para ela poder desenvolver. Mas se ela não tivesse esses três tipos de alergia, eu precisaria entrar com um whey protein para uma criança de 10 anos? Não. E a gente tem visto inúmeras propagandas, a gente até vai falar da questão da regulamentação da Anvisa dos suplementos, mas a gente tem visto muita propaganda e no ambiente esportivo a gente vê muitos influenciadores também, atletas, falando sobre a suplementação de todos os tipos, pré, inter, após e colocando como, até eu fiz um vídeo outro dia, colocando como se eles fossem realmente afetassem realmente a performance ou melhorassem a performance, o uso deles, fizesse com que a performance deles fosse elevada. Outro dia, eu vi um vídeo de um pé treino de que a pessoa falou que porque ela tomou aquele pé treino, ela conseguiu fazer o melhor pedal da prova de treino. Então, assim, eu queria te perguntar. Vamos comercializar ele. A comercializar. Se ele é o melhor, nossa, eu também quero. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a autossuplementação, porque eu conheço muitos atletas que, sem prescrição nenhuma, compram os suplementos influenciados ou porque viram uma propaganda na internet ou porque procuram lá no Google o que é fazer quando eu me sinto cansada. Isso é uma coisa que acontece muito. O que tomar é quando eu me sinto cansada. Não é dormir. Não apareceu. Eu acho que o paciente que me procura com a queixa de eu ando cansado, doutora, eu ando cansado, eu acho que a testosterona é baixa, começa por aí. Eu falo, calma aí, calma aí. Você tem quantos anos? 40. Você está treinando triavo, tem 40 anos, tem filho que está casado e você não quer ficar cansado. Eu falei, esse é o super meio. Eu falei assim, eu não tenho filho, eu sou casada, mas eu não tenho filho. Eu estou fazendo um esporte só, eu já fico cansada. Então, vamos lá. Cansar é uma das principais procuras, agora falando sério, é uma das principais procuras dos atletas hoje dentro do consultório e eles acham que é por conta de faltas de suplementos, sendo que nem você falou, é às vezes falta do básico. Ajustar o horário que está acordando, ajustar o horário que precisa dormir, a hidratação, ajustar com o treinador seguir o treino certo, não fazer o treino um de manhã, um à noite, o outro de dia, tendo que madrugar e aí o ciclo circadiano do organismo não entende mais nada, nem que horas que são ali, que horas que ele vai precisar fazer o quê. Então, isso daí é o básico do básico para a gente poder melhorar já o indivíduo. Isso daí, se você já fizer, já resolve muita coisa, principalmente do cansaço. Agora, em relação à suplementação, a Adriana pode confirmar isso comigo, existem alguns suplementos que são considerados pelo Comitê Internacional como suplementos ergogênicos e que não são DOP. O que é um suplemento ergogênico? É um suplemento que ele ganha performance. Pode ser 0, 5%, 1% ou 4%, mas eles são comprovados que eles têm ganho de performance, mas que não são DOP. Existem só 5. 5. Então, a gente está falando em bicarbonato de sódio, beta-alanina, creatina, cafeína e nitrato. Os 5. Tudo que foge desse 5 ou é perfumaria ou é perfumaria também? Porque só esses 5 que tem comprovação mesmo que tem melhora de performance, ponto. Que é o que a gente chama de nível A de evidência, que está disponível pelo, tem até um consenso do COI, depois vocês quiserem, eu tenho aqui, de 2019, que fala sobre isso e fala sobre os outros suplementos. Ele, até no consenso do COI, ele fala, ah, o whey protein é legal? É. É um suplemento que é ergogênico? Não, porque ele não é necessário. Se eu tenho uma boa alimentação, eu não preciso do whey protein. Então, ele volta por esse mesmo, por essa mesma fala que eu tive. E desses 5, eles têm benefícios também muito específicos em algumas categorias. Tem alguns que vão se beneficiar com sprintistas, um velocista de 100 metros, um nadador. Tem outros que vão ter uma melhor performance quando a gente pensa num atleta de Endurance. Então, até isso, a gente tem que pensar para ver se vai valer a pena, se os riscos e benefícios também do suplemento vão ser bons. Eu falo muito disso porque todo mundo vem me perguntar do bicarbonato de sódio e eu falo, olha, eu já experimentei. Para mim, não faz bem. Você quer experimentar? Quer testar? Teste. Mas eu não te garanto que para você o que vai fazer bem é o que vai fazer mal. Pode ser um 8,80. Só que não teste na prova. Mesmo testando, pode ser que no dia da prova dê ruim. Então, esse daí também é sempre um ponto para a gente lembrar. O que mais que você perguntou em relação... Eu pergunto indiscriminada por prescrição médica ou do nutricionista que acontece também. Ou seja, pela autosuplementação. E sobre a autosuplementação, o que eu tenho para falar? Muitos atletas pegam o que o colega está fazendo ou o que foi prescrito pelo colega pelo XYZ ou pega vídeo de YouTube. Tem lá, se eu usar a creatina tantos gramas, eu vou bombar muito melhor do que eu usar o uso crônico. A dose de uso crônico. Aí você vai lá, o cidadão está tomando 20 gramas faz um mês e aí não entende porque que às vezes está passando mal. Está estufamento no abdominal. Ou está fazendo, que nem eu já vi, paciente internar por polifarmácia. Está tomando três polivitamínicos diferentes. Além disso, está tomando ômega 3 separado, está tomando vitamina C separado, está tomando óleo de peixe, está tomando ômega 3 e óleo de peixe. E aí ele está tomando um pouco de cada coisa com nomes diferentes, mas que no final são a mesma coisa e o excesso de vitamina dá também um negócio chamado hipervitaminose. Hipervitaminose, do mesmo jeito que a hipovitaminose é uma doença, a hipervitaminose também é. Então o nosso organismo ele começa a parar de absorver os nutrientes que ele precisa às vezes na alimentação porque ele está esperando isso da suplementação e você começa a perder tudo. E aí você pode ter cansaço, fadiga, queda de cabelo como se estivesse faltando nutriente. Na verdade está tudo em excesso. Eu já tive paciente, mais de um, que chegou com caixa, caixa assim, com zilhões de suplementos e eu olhei e eu falei assim, olha, eu não sei se você sabe, eu acho que você deve estar gastando uns 4 mil, 5 mil reais por mês por suplemento. Estou feliz, feliz em falar que estava gastando tudo isso. Eu falei assim, então, disso tudo a gente vai deixar uns 6. E joguei todo o resto para o lado, mas eu vou perder isso? Vai, você não precisa desse resto aqui, não precisa, é só isso aqui que você vai precisar. Então eles acham que quanto mais é melhor. Eu preciso fazer um comentário a esse respeito, se me permitem. Por favor. Professora de educação física. mas também como mulher e como pessoa que está perto de atletas e praticantes de atividade física e esporte. É impressionante como a gente está rodeada atualmente de pessoas com corpos que parecem saudáveis e que estão padecendo. Padecendo na busca por conquistas que são inalcançáveis e trilhando o caminho absolutamente errado. Parece clichê e eu trabalho com uma matéria que é clichê por natureza, tá gente? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse encontro que a gente está debatendo aqui vai fazer essa revisão de consciência e vai dizer assim meu Deus do céu eu estou fazendo bobagem. Porque é muito comum eu já vi gente dizer que junta aspirina cafeína e mais um monte de hína bate com uma vitamina C e toma antes de uma competição em tempo de ter um treco no meio da prova e morrer. E morrer, gente. O que é que vocês estão fazendo, sabe? Por que que a gente hoje acha que tudo que a gente consome visualmente na internet é seguro? Por que que a gente não busca mais as fontes necessárias e que estudaram anos e anos pra ter esse conhecimento pra ouvir o atleta experiente? Meu, o atleta experiente não estudou medicina, não estudou nutrição, não estudou fisioterapia, não estudou. Ele é um atleta, pode até ter estudado. E como tal, pode ter lugar de fala. Mas a gente não pode aplicar a experiência do outro na nossa vida sem que a gente tenha um caminho seguro pra isso. E com a globalização, obviamente, com a velocidade com que as coisas passeiam pela internet, a gente vive um mundo onde tá cheio de receita, cheio de receita milagrosa que você aplica na sua vida porque você quer, porque você escolheu eu aplicar. e aí quando a gente traz isso pro cenário do esporte, a negligência, o risco, ele tá sempre a um palmo diante do nosso nariz e continua brincando com esse leão que tá pronto pra engolir a gente que é um resultado positivo, um resultado analítico adverso, porque a gente decidiu se colocar diante desse risco. mas tenho certeza que a gente vai discorrer melhor sobre isso ao longo da nossa conversa aqui. Vamos sim, até porque uma das assertivas até que eu coloquei na nossa pauta que eu ouço muito é é natural, o suplemento é natural, ele é a base de plantas, então ele é seguro. Não é porque ele é natural só porque dizem que ele não faz bem, então ele não vai fazer mal. então eu vou tomar mesmo assim, porque no mal não vai fazer. Ou então assim, ah, meu corpo tá precisando disso, então se eu tomar, quanto mais eu tomar, mais isso vai me ajudar, o que não é assim. E a gente vê essas afirmações que parecem, assim, pra mim, eu bato o olho e eu falo, cara, isso é mentira, você não pode acreditar numa coisa dessas, mas pra outras pessoas parece que o negócio convence, sabe, o que é um pouco desesperador, eu acho que inclusive os médicos, né, Tamiz? Eu acho que as pessoas querem acreditar, eu não acredito que, eu acho que é assim, acho que a pessoa olha assim e fala, ai meu Deus, tem que acordar quatro horas da manhã, tomar café, pra subir numa bicicleta antes das cinco, ai, eu vou fazer isso, ou eu vou tomar o suplemento que eu acho que é ele que vai mudar a minha vida porque o médico ou nutricionista falou que é esse daqui que muda, hum, acho que eu vou nele, porque, querendo ou não, isso é uma outra coisa que a gente tem que bater muito o martelo hoje em dia, tem pessoas que até procuram o médico, tem pessoas que procuram o nutricionista e infelizmente, como qualquer mercado, nós temos más profissionais em ambas as especialidades, eu falo isso como médica, porque tem um monte de médico do esporte aí no Instagram que não é médico do esporte nenhum, não tem título de especialista, nem pós-graduação fez, tem os que fizeram e também fizeram em qualquer lugar e também tem médico do esporte com RQE que também fez até residência e falasneira, tem de tudo, hoje no mercado você abre o Instagram é aquela vitrine que tem de tudo, o que você colocar o dono do, como é que chama ele, o Zuckerberg vai falar pra você, se você pesquisar testosterona vai aparecer 20 mil testosterona a semana inteira lá que testosterona é importante, melhora a pele, melhora o humor, melhora o casamento, melhora tudo, e se você pesquisar que testosterona é ruim vai aparecer a Tamires lá, vai aparecer o pessoal do Jogo Livre, vai aparecer a Ana, vai aparecer a Adriana, vai aparecer todo mundo falando, ó, faz mal, é isso, é aquilo, e aí então dependendo do que você pesquisar, o Zuckerberg vai mostrar pra você, e aí que ele for mostrar vai ser o que você ficar continuando pesquisando, em quem? Que você vai acabar acreditando. A verdade eu acho que é um ponto pior, porque por exemplo, a gente só fala, né Paula, a gente só fala de questão de testosterona por mal, pra dizer assim, não, não adianta, não precisa, não tem porquê, e começa a aparecer o que? Um monte de médico indicando testosterona, eu falo, caralho, aí eu tenho que fazer o que? Denunciar tudo pro Conselho Federal de Medicina, então dá mais trabalho ainda pra gente. eu falei tanto de hormônio no Instagram do Eu Jogo Limpo, falando mal, né, enfim, e não para de aparecer propaganda me convidando pro Congresso Internacional, lá, Nacional de Hormonologia, falei, caramba, é exatamente, é a palavra-chave, né, você falou, você pesquisou, só que o que vocês estão falando, vou, licença aqui, já que eu comecei a fazer um comentário, o que a Adriana falou e aí a Tamir complementou, a gente tá aqui passando, assim, muito perto do que a gente também vem falando no Eu Jogo Limpo sobre a influência responsável, o atleta cidadão, a influência responsável, porque a gente tá nesse meio, a Tamiriz é médica, eu sou atleta, a Ana é atleta, a Adriana convive nesse meio, a gente tem esse olhar, a gente tem esse cuidado e a gente tem esse conhecimento, mas 90%, do público que tá lá, que tá assistindo um influencer, que tá assistindo uma competição, ele não teve acesso a essas informações que a gente teve e ele olha pra aquela pessoa que tem aqueles resultados, que acorda de manhã e filma a rotina fazendo o suplemento dele, com a mãozinha tomando um monte de coisa, depois a pessoa vai lá e ganha a competição e ele entende que ele também tem que fazer isso. Então, claro que a gente tem que passar o conhecimento pra essas pessoas, mas a gente também tem que trazer esses influenciadores pro lado do jogo limpo e da responsabilidade. O que que vocês estão indicando, falando, isso tem comprovação, olha o impacto que vocês têm na vida do outro, isso é muito sério, isso é muito sério, isso não é brincadeira. E aí eu vou entrar um pouco aqui sobre o caráter que as pessoas costumam entender da rigidez da política antidopagem, porque quando a gente fala de responsabilidade estrita, a gente não analisa se ele ouviu falar, se ele sabe, se ele não sabe, a gente está falando de uma escolha que é anterior a isso. se você escolheu ser atleta, se você escolheu se comportar como atleta, se você escolheu estar num meio competitivo, e aqui subindo um pouquinho pro topo da pirâmide, você não pode alegar desconhecimento. É sua obrigação buscar a informação de qualidade, é a sua obrigação buscar se educar sobre aquilo que você escolheu como caminho pra sua vida. se o esporte está na sua vida e você se comporta como atleta, você não vai poder dizer numa situação que você se colocou de risco que eu não sabia. Entende? Porque aí a opção do cidadão comum que vai pedalar e que acordar disposto e que está encontrando fórmula mágica pra fazer isso tem uma responsabilidade e um comprometimento com a sua saúde diretamente. a responsabilidade do atleta ela é diferente porque ela é uma responsabilidade que para além daquilo que ele está fazendo com o próprio corpo ele tem uma responsabilidade coletiva que ele precisa observar. Entende? Então são duas análises que são graves em termos situacionais porque é quase uma questão de saúde pública mas a gente precisa entender que quando você passa essa linha quando você escolhe pelo esporte competitivo mesmo que ele seja amador você precisa obedecer regras se você desconhece essas regras você não está preparado para ultrapassar essa linha então duas casas para trás vou me preparar melhor para observar a regra a gente não discute burlando a regra a gente discute cumprindo então a gente precisa entender que a responsabilidade coletiva na antidopagem no esporte competitivo é um e a responsabilidade individual daqueles que escolhem um mau caminho é outra que se complementam em alguma medida que tem ali o mesmo fim que tem uma situação que aproxima essas duas circunstâncias mas a gente precisa ter cuidado se a gente ultrapassa a linha a gente precisa observar um pouco mais de perto as nossas responsabilidades e eu vou dar até como o meu exemplo eu sempre fui no nutricionista e deixei por conta dele fazer a dieta e nunca questionei porque eu sou do direito sou criminalista não entendia muito graças a Deus a experiência me deu conhecimento eu sou curiosa então eu fico digitando muito no Google o que é isso o que é aquilo mas assim eu posso dizer que depois da nossa conversa lá em dezembro quando eu comecei a entender mais e você me passou exatamente essa visão que você falou agora eu vi que eu não poderia eu optei por não usar mais manipulados então assim manipulados não fazem parte mais da minha rotina porque eu entendi isso que você falou é a minha é a minha visão é a minha a minha conclusão eu decidi falei para a minha nutricionista falei olha a partir de agora a minha irmã médica que me acompanha que vai vai me ajudar nessa parte e hoje em dia quase não precisa como disse a Tamigues é muito pouca coisa que se precisa quando você tem uma alimentação balanceada e eu sou uma mulher de 43 anos vou fazer 43 anos né e sinto cansaço e na verdade vou dizer que eu melhorei muito mais fazendo cuidando das métricas de estresse de sono de cansaço né que a gente tem aí o relógio que dá essas métricas o training peaks cuidando disso eu percebi que eu me conheci mais do que simplesmente tomando manipulado sem pensar no risco e no que eu como atleta quero pra mim né e isso é uma coisa bem legal de comentar puxando o seu gancho porque muita gente manda manipular suplemento seja uma vitamina seja às vezes uns eletrólitos não sei manda manipular ah vai na farmácia de manipulação seja ou por por benefício indireto financeiro de quem está prescrevendo ou porque fica mais fácil acha que aquela quantidade é melhor e esquece que uma das principais os principais riscos de ter um teste positivo um resultado analítico adverso é por contaminação cruzada aquele aquela farmácia de manipulação que ele foi manipular uma vitamina sem pó com colágeno e aí infelizmente na bancada do lado o cidadão estava manipulando o hormônio e teve contaminação cruzada porque não tinha fluxo laminar um esbarrou numa bancada depois esbarrou na outra anyway então é uma das principais causas pelo menos desculpas de resultados analíticos adversos é ah tomei um suplemento que ele é manipulado e esse suplemento continha traços de outra coisa que não estava escrito no rótulo eu acho eu vou aproveitar já que a gente está nesse bate-papo aqui produtivo sobre isso para trazer um dado estatístico de 2019 a 2023 foram 16 casos envolvendo produtos contaminados no tribunal de justiça desportiva tá bom metade são produtos de farmácia de manipulação apenas dois desses 16 casos não conseguiram aí uma diminuição da sua suspensão perante o tribunal mas o que que chama atenção e o que que é importante registrar aqui é as regras no Brasil elas são muito rígidas as farmácias magistrais elas precisam cumprir um protocolo para manipulação de substâncias que é muito rígido e aí você tem farmácias que são reconhecidas que são que estão no circuito daquelas que cumprem as regras e você escolhe a dedo que você vai na que está descumprindo a regra e aqui é muito importante dizer porque a gente não está aqui para desfazer de uma classe ou de parte de uma sociedade ou de um de um mercado que existe existe muita responsabilidade nas farmácias magistrais mas assim como qualquer outro setor tem sempre aquele que está disposto a fazer aquele algo mais e isso é uma cadeia de irregularidades é o médico que prescreve uma substância que não pode ser manipulada por farmácias magistrais é a farmácia que se predispõe para aquele médico para fazer isso é uma cadeia de corrupção ok esse não é o comum não é o comum as regras para manipulação de substâncias para manipulação de medicamentos ela é muito muito rígida o que a gente tem é uma escolha é o poder da escolha e aí entra sobre todos aqueles aspectos que Tamires falou e também um pouco sobre responsabilidade estrita se você não tem segurança sobre aquilo que você está adquirindo e via de regra a gente tem pouca informação que nos traz essa segurança porque você vai se colocar diante desse risco alegar contaminação no tribunal não é tarefa simples não pensem que você vai fazer uso de um suplemento ou de um medicamento manipulado e se der errado é só alegar que estava contaminado não é simples assim e quando a gente faz palestras para atletas e pessoal de apoio ao atleta envolvidos com essa área multidisciplinar da saúde da prescrição a gente precisa desenhar esse cenário imagina você comprando um suposto suplemento sem que seu médico tenha prescrito sem que seu nutricionista tenha ele orientado a usar e você cai num teste positivo para dopagem se você pensa que alegar contaminação vai te eximir de todo o processo de responsabilização quero que você volte comigo aqui nesse ponto você vai receber uma notificação de resultado positivo você vai ter que apresentar uma defesa e você vai ter que principalmente provar que esse suplemento estava contaminado ou remédio manipulado e aí não é simples não é simples porque hoje nós não aceitamos substâncias abertas que já foram consumidas que já tiveram seu início de consumo a BCD inclusive tem uma resolução que orienta sobre o assunto caso a decisão seja fazer uso de suplementos e remédios manipulados e ela é dura ela é dura porque vai exigir que você tenha do mesmo lote um frasco fechado para que você possa encaminhar de preferência para o LBCD que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem para que ele possa ser analisado e você possa então alegar contaminação mesmo assim essa responsabilidade não vai ser tirada de você e a gente já explicou por quê porque existe o princípio da responsabilidade estrita mesmo que você não tenha culpa por negligência você deixou essa substância ir parar no seu corpo porque você sabe a gente está aqui dizendo para vocês existe o risco se você sabe que existe o risco se você se colocou diante dele alegar contaminação vai ser uma tarefa muito difícil porque você conhece os riscos entende a gente teve um caso bem emblemático de de um atleta que escolheu fazer uso de uma substância que viu na casa de um familiar a gente tem uma ferramenta no site da ABCD que mostram produtos irregulares e aí não são produtos irregulares porque são produtos contaminados são produtos irregulares porque processualmente não cumpriram com as regras da Anvisa para estarem no mercado e pasmem esse era um suplemento que constava na lista de produtos irregulares da Anvisa que prometia obviamente um emagrecimento rápido ligeiro e que não tinha só um diurético não tinham vários muitos e que não estava descrito no rótulo entende então a gente precisa tomar cuidado com essa situação de eu preciso o que que você precisa você precisa tomar suplemento ou você precisa continuar no esporte você precisa tomar suplemento ou você precisa continuar saudável você precisa tomar suplemento ou você precisa ganhar a qualquer custo então são perguntas que a gente precisa dosar quando a gente escolhe o esporte e a gente já foi em outro momento um pouco mais tolerante com essa argumentação de contaminação de que ok foi sem propósito não era a intenção coitadinho hoje em dia não dá não dá porque está assim de informação sobre o assunto entende a gente é que está escolhendo o caminho errado sou muito criticada já cornetas diárias porque o esporte é impossível é impossível isso é impossível aquilo não estou aqui dizendo eu acho que eu respondi isso num comentário que a gente recebeu não estou dizendo aqui que você pode ou que você não pode que você faça isso ou que você faça aquilo o que a gente tem aqui é a obrigação de dizer pra você quais são os riscos sobre cada uma das escolhas que você faz entende essa é minha obrigação é te dar esse aviso é acender esse alerta pra que vocês estejam conscientes da tomada de decisão basicamente entrando nessa parte também agora que é da responsabilização que então acho que a gente ficou muito claro que a suplementação ela envolve qualquer suplemento como a Tamigas disse mas desde que compa inscrição médica ou nutricional desde que seja para complementar não para substituir mas mesmo os suplementos com eficácia comprovada como é o caso que você citou da creatina do nitrato mesmo assim eles se submetem às regras as regras não às questões às peculiaridades dos suplementos e aí a gente tem suplementos industrializados os manipulados e aí a gente ainda tem os fitoterápicos que também tem no site da BCD muito alerta sobre eles e é sobre isso que eu gostaria de falar agora sobre a regulamentação na Anvisa que pelo que a Adriana já me explicou diz a questão de dispensa de registro desses produtos e que apesar disso muitos deles não e não poder você não pode indicar uma prevenção ou um tratamento ou dizer que ele emagrece tantos quilos em tantos dias ou indicar a cura de doença mas mesmo assim a gente vê diariamente esse tipo de suplementação e de fitoterápico e manipulado a gente consegue fazer aí uma diferenciação dos fitoterápicos especialmente isso já foi discussão no grupo Adriana talvez possa falar um pouquinho dos fitoterápicos na verdade eu acho que isso é mais uma questão regulamentar da Anvisa a gente tem desde 2018 uma discussão muito ampla sobre regulamentação de suplementos por parte da agência de vigilância sanitária e hoje somente aqueles que contém enzimas ou probióticos devem ter obrigatoriamente o registro junto à agência de vigilância sanitária os outros passam por um processo mais simplificado como foi falado aqui e aí eu digo de menor controle às vezes eu sou criticada por isso eu vou mudar então vou dizer que de um controle diferenciado mas o fato é que existem produtos no mercado que são comercializados sem essa supervisão da agência de vigilância sanitária são quase produtos caseiros sabe são quase produtos que a sua mãe faz funcionou para a sua filha aí ela fez três funcionou muito bem e ela distribuiu para dois aí ela fez sete aí ela começou a comercializar porque ela viu que é legal e aquilo vira um uso indiscriminado de um produto que tem uma promessa de funcionamento e que de fato não tem o alcance da fiscalização e é por isso que a gente precisa buscar se esse produto é registrado pela agência de vigilância sanitária se esse produto tem qualquer classificação de regularidade ou não lembrando que muitos dos suplementos que tem determinação como contaminados eventualmente não possuem qualquer registro na agência de vigilância sanitária e por que que eles não possuem qualquer registro porque o que está no rótulo não corresponde ao que está no frasco entende então a gente precisa ter esse cuidado porque aqui no Brasil a gente está no processo de amadurecimento dessa regulamentação ela não é feita e veja a gente está falando de Brasil mas isso é em qualquer canto o que a gente vê começando a surgir agora é um movimento para que suplementos tenham selo de qualidade e esse selo não é dado pela agência de vigilância sanitária do Brasil ou pela dos Estados Unidos não são empresas privadas que estão chancelando produtos porque eles estão se responsabilizando pelo controle desses produtos então eles fazem a cada lote de produção a análise criteriosa de todas as substâncias que tem para que eles possam afirmar que naquele suplemento não tem qualquer substância proibida e isso é muito incipiente ainda esse é um movimento novo que está surgindo a gente vê muito em seminários internacionais empresas com essa proposta mas que não nos alcança no nosso dia a dia naquele funcionamento e naquela troca de diálogo simples que a gente tem familiar de rotina ou até mesmo com pessoal de apoio ao atleta então o nosso cuidado tem que ser o seguinte medicamentos e produtos registrados é o mínimo é o mínimo para que raios você vai mandar manipular vitamina todas da classe B todas da classe para que você pode chupar a laranja doutora Thames me conta aqui entende então você está é o risco que você está comprando amigo se você está comprando esse risco é saiba das consequências você pode fazer qualquer coisa mas precisa compreender qual é o sistema que a gente está inserido hoje qual é o nosso contexto normativo e o que e qual quais as melhores orientações para a sua proteção eu vou repetir eu não estou aqui para dizer o que você vai fazer o que você não vai fazer eu estou aqui para dizer qual é o caminho seguro para que você continue saudável praticando o seu esporte e competindo de forma livre eu vou dar um adendo para o que a Adriana falou quem me acompanha vê que eu posso estudar bastante o pessoal sempre pergunta que marca de creatina que marca disso que marca daquilo eu falo assim olha na pior das hipóteses hoje a gente tem a Benutri dentro do Brasil que eu acho que é uma baita de uma associação de nutrição que eles fazem análise de alguns suplementos esportivos bem comercializados creatina é um deles e eles fazem uma análise de qualidade e rótulo para ver se tem realmente aquela quantidade de produto que está falando ali se tem alguma coisa misturada porque existem várias marcas que também estão no nosso mercado e que já tiveram algum passado obscuro com contaminação de suplemento contendo hormônio alguma outra coisa e afins então eu sempre falo para os meus pacientes olha essa marca essa marca essa marca essa marca pode ser que elas estejam hoje legais no mercado mas eu não sei eu pelo menos eu tenho eu fico com esse pezinho na dúvida já fez coisa errada no passado já 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 teve muito problema no passado com ela você quer arriscar consumir dessa mesma marca então pensa bem isso eu sempre falo também para os pacientes e eu sempre falo também para eles olharem o site porque é um negócio que é público o site da Benutri não tem senha para entrar não tem nada para fazer ali você não precisa ser nutricionista você não precisa ser médico você pode ser uma pessoa você pode ser um advogado que você vai colocar o nome ali da marca do suplemento que você está usando e isso daí não garante 100% mas você consegue ver as marcas e também ver a qualidade delas também para se comprar uma marca ai Tamires vou lá comprar no mercado livre que eu vi que aquele suplemento que você me prescreveu que eu achei legal ele está com 50% de desconto no mercado livre vou comprar lá aí você vai lá é um suplemento adulterado até a Paula estava comentando tem um a Vitafor lançou dizer é público o ano passado em dezembro gente prestem atenção tem vários produtos nossos que estão sendo vendidos no mercado livre que falam que é nossos mas não são nossos que é tudo falsificado não contém os suplementos que a gente vende então como é que você garante para diminuir esse erro também na cascata compra direto do fornecedor como é que você compra direto do fornecedor compra no site da empresa X você quer o produto da empresa X compra no site da empresa X ah não eu quero o outro da empresa Y então compra no site dela porque a partir do momento que você vai ficar comprando mercado livre magazine Luisa e afins meu pode vir qualquer coisa qualquer um que está comercializando você não tem certeza se é a empresa mesmo que está fornecendo aquilo se é uma pessoa que tem uma loja de suplemento e comprou da empresa original ou comprou ali no Paraguai porque era mais barato e ele vai lucrar mais você não sabe então essas coisas eu acho que vale muito a pena e essas promoções muito absurdas também é outra coisa para notar meu a creatina custa 200 reais para que raio você vai comprar a creatina que custa 50 a chance de ser maisena bicarbonato e afins é muito alto então até isso você tem que tomar cuidado porque hoje para você falsificar um produto é muito fácil você pega um produto lê o rótulo joga na internet ali você faz um print ali e começa a produzir em massa em boquinha numa garagem então tem que ficar muito esperto porque que nem a Adriana falou a Paula falou você é responsável por aquilo que você coloca dentro do teu organismo e a partir do momento que ele está dentro do organismo você pode falar que é da empresa X que essa empresa X é muito boa mas que na hora ali infelizmente você comprou falsificado e é importante dizer o seguinte a ABCD não chancela qualquer produto ok e a orientação sempre será busque caminhos alternativos e naturais essa é uma eu acho que essa é uma função muito dura sabe para pessoal de apoio de atleta nutricionistas e médicos especialmente porque eu sei o que que é um atleta obstinado querendo alguma coisa insistindo sobre alguma coisa e a gente fica numa balança de probabilidade de se eu passo o suplemento ele se acalma se eu não passo ele pode usar sem a minha orientação então controlem esse vocês que são pessoal de apoio ao atleta estudem consultem a resolução da BCD sobre a forma segura caso a escolha seja fazer uso de suplementação porque os riscos eles 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 são grandes o suficiente para depois parar e pensar eu não acredito que eu estou afastada do esporte porque eu comprei um pote cheio de plantinha sabe então o pensamento e a análise sobre os riscos ela precisa preceder o ato e é sobre isso que a gente fala o tempo todo da gente ser responsável pelo primeiro passo por tudo que a gente vai fazer num primeiro momento a análise de risco precisa preceder o ato a gente não pode cair no risco de tomar decisões que comprometam aquilo que vocês sabem fazer e que vocês gostam de fazer e que é aquilo que fazem parte da vida e da profissão de vocês imagino você só pedala a sua vida inteira desde os seus sete anos de idade que você se dedica a esse esporte e por conta de um pote cheio de plantinhas você é obrigado a se reinventar entende não é fácil é muito duro mas a gente está aqui para proteger uma coletividade então se a gente precisar afastar esse atleta a gente vai afastar e sabe que uma coisa que tem um documento que também me ajudou muito no caso da suplementação ser realmente necessária é aquele que a Camila já até falou no começo é o sistema de classificação que está lá no site do COBE que divide os suplementos em grupo A grupo B grupo C grupo D claro que ali ele fala que o grupo A por exemplo é aquele que tem uma forte evidência científica mas ele também atenta que só deve ser utilizado após a avaliação do médico do esporte ou do nutricionista e isso que a Adriana está falando avaliar a relação entre riscos e benefícios porque mesmo que ele tenha evidência mesmo que você vá lá no site e ele esteja regular na Anvisa mesmo que ele esteja lá nesse site que você falou a B nutrição pode ter a chance de ter esse risco da dopagem o grupo A é o que a gente conhece que a gente consome bebida esportiva gel o gel entra como suplementação também a parte de barrinha esportiva o suplemento eletrolítico o suplemento de proteína tudo isso entra no grupo A e agora uma coisa que me chamou atenção aí tem inclusive aqueles os cinco que você falou na verdade seis tem mais um aqui cafeína betalanina nitrato bicarbonato creatina e glicerol que eu não tenho ideia do que seja mas é o PCM ah tá quer dizer o que me faz é o PCM é o PCM é eu não tenho ideia do que seja mas é é um tipo de gordura que é o é o triglicerídeo de cadeia média ele ajuda tanto pra nutrir né durante atividade física e ele também dá um pouquinho de sensação de saciedade porque é uma gordura né então ele tem uma liberação uma metabolização mais lenta então ele serve também como fonte de suplementação é intratreino tá e uma coisa que me chamou atenção nesse documento e que eu vejo muitos atletas tomando e também vi nas decisões do TJDAD que os atletas argumentam tomar é do grupo D que é que não tem nível de evidência nenhuma que na verdade as evidências científicas comprovam que esse tipo de suplemento colocam em risco a saúde e que podem ter um alto risco de levar a um teste de dopagem positivo dentre eles os estimulantes à base de plantas o tribulus terrestre que eu vejo muita gente usar a maca peruana exatamente e os potencializadores que assim são vendidos então esses produtos quando você se você tiver o conhecimento tiver a curiosidade de pesquisar você vai ver que coloca lá na última na última a classificação do documento do COB né e eles são eu já vi no TJDAD já te passa a palavra também no TJDAD eu vi algumas decisões né Adriana inclusive com o recurso da ABCD que a ABCD também pode recorrer né no procedimento da perante o TJDAD do atleta falando que na verdade ele só estava consumindo a maca peruana por conta da libido ele só estava consumindo o tribulus terrestre por conta do cansaço e assim vai né tribulus é a ashwagandha é essa não eu tenho medo eu tenho medo cuidado tá gente tem certas coisas que além de proibidas pro esporte são ilegais hein a gente está indo aí num caminho com alguns nomes que eu não faço a menor ideia do que seja mas é interessante vocês tocarem em certos argumentos e propostas porque elas não mudam muito sabe é a mesma coisa você alegar que tomou uma maca peruana porque seja lá o que foi isso pra libido é a mesma coisa que você dizer que tomou um corticoide porque estava resfriado pouco importa entende pouco importa é proibido gente não a maca peruana né mas provavelmente não provavelmente deve ter tido aí alguma contaminação porque se a gente está falando dela agora é porque ela vem ele teve um aumento de testosterona que a maca induziu ah claro claro é óbvio tá joia eu não tenho o que dizer gente desculpa eu não tenho o que dizer vamos fazer aqui uma questões técnicas específicas importantes tá é o seguinte quando um oficial vai coletar a urina de um atleta ou sangue especificamente sobre hormônios esteroides anabolizantes aqueles que em alguma medida são compatíveis com aquilo que a gente produz no nosso corpo a gente tá procurando substâncias exógenas ou seja elas não são iguais as que são produzidas pelo nosso corpo isso aqui é testosterona e isso aqui é testosterona só que uma meu corpo produz e a outra eu ingeri artificialmente quando eu faço o teste antidopagem eu não procuro isso aqui porque isso aqui foi produzido pelo meu corpo eu nem tô buscando isso eu tô buscando isso e se eu encontro isso não tem cristão que me faça acreditar que isso é igual a isso ok porque não é e é isso aqui a testosterona identificada num teste antidopagem ela não é igual a testosterona produzida pelo seu corpo então a alegação de que eu produzi mais testosterona e por isso ela apareceu no teste ela é tá bom eu sempre brigo isso porque eu eu pego receita mas o fulano de tal me prescreveu e disse que é bioidêntica eu falo meu Deus do céu é exatamente isso se ela é bioidêntica ela é parecida mas ela não é idêntica ela não é igual porque ela tem esse princípio ela não foi produzida no seu organismo se ela não foi produzida no seu organismo ela não é do seu organismo logo ela é alguma coisa muito parecida com o que é produzido mas não é seu e a sensibilidade de um teste antidopagem é cruel é cruel porque ela vai pegar o cheiro da testosterona bioidêntica entende então qualquer quantidadezinha é isso aí então assim passou perto é por isso que a gente inclusive orienta aqui um adendo importante sobre isso é às vezes a gente tem atletas que tem namoradas que fazem uso de substâncias bioidênticas e o contato da pele pode fazer com que essa substância seja encontrada no corpo do atleta a gente responde inclusive olha minha namorada está fazendo uso para fins de tratamento X desse, desse, desse hormônio tem que tomar algum cuidado? tem tem que tomar cuidado porque normalmente isso é a forma de uso de administração a via de administração é cutânea você passa um cremezinho não é doutor? e esse do mesmo jeito que eu passo o creme eu absorvo se você encosta em mim você pode ter também algum nível de absorção esses tempos eu fiz até cortando você eu fiz um vídeo que foi para mim foi porque eu peguei crianças com puberdade precoce por conta de pai usando o testogel pai e mãe usando o testogel pegava a criança e a criança com puberdade precoce aí veio o pediatra falar comigo Tamires tô achando uns negócios estranhos aí vinha conhecido também endócrino Tamires tô achando uns negócios estranhos aí a gente sentou junto não é que tá estranho é que tá tão indiscriminado o uso que tá todo mundo usando como se fosse sabonete e creme de de pós-banho que a gente tá vendo isso criançadinha com puberdade precoce desenvolvimento precoce por conta de pai e mãe que ou tinham conhecimento é que tava usando hormônio e poderia passar pro filho ou que desconhecia não sei acredito eu que espero que desconheciam mas é feio hoje esse negócio de hormônio tá tão bom e assim estou relatando sobre isso mas também não adianta vir dizer no tribunal que a minha namorada usa entende voltamos para o princípio da responsabilidade estrita se foi parar no seu corpo jovem você vai ter que dizer como que isso aconteceu e isso não te isenta da responsabilidade pode amenizar um pouco a sua suspensão sanção qualquer eventual punição que você venha a ter no âmbito da antidopagem e é muito sério é muito grave e a gente eu vivo também tenho 43 anos assim como não tenho ainda vou fazer 43 anos e a gente vive nessa dicotomia o tempo inteiro imagina se para mim uma cidadã média comum eu passo por isso diariamente sabe de não poder ter o meu corpo de 43 anos de não poder ter o meu desempenho de 43 anos eu fico imaginando para o atleta que precisa estar num limite superior precisa estar performando entende então se a minha mente é frágil e vulnerável muitas vezes eu fico aqui na dúvida do porquê porque que eu me pego pensando às vezes em certas coisas sabe imagina um atleta e aí a gente entra numa questão sensível relacionada a suplementos que é a vulnerabilidade dele a gente está aqui para proteger o atleta e eu não estou dizendo que eu estou aqui para proteger este ou aquele a gente está aqui para proteger todos os atletas e é por isso que o nosso papel aqui é tão importante como gestor como pessoa que vestiu a camisa de uma causa como médica a gente tem o papel fundamental na proteção desse atleta que quer se dopar porque essa é a hora que a gente entra e ó vem cá deixa eu te dizer aqui quais são as consequências disso sabe e a gente precisa falar por mais que pareça clichê por mais que pareça inatingível que pareça assim que a gente não vai conseguir atingir todos aqueles que a gente quer atingir a gente sempre atinge alguém a gente sempre sensibiliza alguém que vai sensibilizar alguém que vai sensibilizar alguém e o movimento da antidopagem o movimento do jogo limpo ele precisa ser isso ele precisa ser um pouquinho então vou me apropriar desse conhecimento vou entender sobre isso para que eu possa falar sobre isso de forma responsável que é o que a gente estava conversando aqui e toda essa discussão sobre suplemento ela está contida nesse universo de responsabilização porque comercialmente não existe responsabilidade você já viu a mídia e a propaganda sobre um suplemento ou uma substância manipulada um produto manipulado ela é diferente daqueles que são regulados daqueles que são regulamentados daqueles que estão sob o guarda-chuva da vigilância sanitária então você vai falar de um medicamento que é regulamentado pela Anvisa e tem todo um rolezinho no final este medicamento deve ser prescrito no dará tem tudo aquilo já aquele produto tem uma bula tem uma bula já o suplemento que não está debaixo desse guarda-chuva ainda da forma como a gente espera ele é um produto ele é um produto e assim como um produto você você vende percepções você vende aquilo que você você vende aquilo que as pessoas querem mas você não tem pouca responsabilidade sobre isso entendeu então assim eu sei que as pessoas querem ficar mais bonitas eu sei que as pessoas querem ficar mais jovens então se elas querem mais magras mais magras eu vou dar isso para essas pessoas por mais que o que eu esteja vendendo aqui seja pílula de farinha né porque o ser humano é é suscetível a esse tipo de encantamento infelizmente eu queria dar um alerta nossa já eu pedindo de novo queria dar um alerta sobre os grupos de suplementos do COBE vocês entrarem lá colocar suplementos comitê olímpico brasileiro vocês vão achar são quatro grupos né que a gente divide sendo o grupo A com alto nível de evidência que tem benefício o grupo B que alguns que fica na dúvida que alguns estudos mostram que sim outros mostram que não mas é alertar principalmente o grupo C e o grupo D porque o grupo C não tem evidência nenhuma e o grupo D são esses que podem levar risco à saúde do grupo C que não tem evidência nenhuma eu vou bater o martelo em dois que o pessoal gosta de prescrever e eu falo que não precisa e aí o pessoal acha que eu sou chata HMB e BCAA não tem necessidade de prescrever HMB não vai deixar o vôzinho nem a vôzinha forte eu sempre falo isso o pessoal vai lá e compra o raio da HMB caro pra burro e fala assim depois o que eu faço com isso eu falo assim não sei você comprou BCAA aminoácidos essenciais arroz com feijão você já tem tudo o que precisa do BCAA então você comer arroz com feijão uma vez por dia você não vai precisar tomar o BCAA você comer carne você comer leguminosa você não vai precisar do BCAA e o que leva a risco a saúde tirando já o DHEA efedrina sibutramina testosterona que a gente já sabe um que eu quero alertar que o pessoal não está tomando percepção é colostro porque colostro colostro que é aquele primeiro colostro colostro que é aquele leite da mãe no começo está sendo comercializado suplemento de colostro porque comercializado existem marcas que estão produzindo porque ele tem IGF-1 que é um precursor para o GH então tem marca e da DOP e o pessoal não sabe eu já peguei e é considerado proibido é proibido e aí o pessoal fala meu mas é leite não não é qualquer leite é o colostro e aí eu estou falando isso porque eu já peguei paciente que não sabia que falou assim não mas meu nutricionista falou que isso daqui é um suplemento que ajuda na massa muscular e que tem muita proteína realmente ele ajuda na massa muscular porque ele é um precursor do hormônio do crescimento mas não pode aí o paciente fica em choque isso é DOP isso é DOP aí eu vou lá abro a tabela e tem uma das marcas que comercializa o colostro se você entrar no site e aí fala lá precursor de GF1 entre parênteses o hormônio do crescimento aí eu mostro tá vendo isso daqui que só aparece no site mas não tá no rótulo da embalagem isso daqui comprova que é DOP desculpa eu só consigo pensar quantas mães eles tiveram que corromper pra poder fornecer eu só consigo pensar isso gente tá tirando de quem qual é a criança que tá ficando sem entendeu eu só consigo desculpa gente desculpa gente pelo amor de Deus vamos voltar vamos voltar vamos voltar reseta tudo para aí esse ônibus vamos descer todo mundo que a gente tá indo pra um caminho muito errado colostro gente claro que não claro que não não vem cá gente o colostro aí quem é médico quem já foi mãe o colostro é aquele primeiro né aquele primeiro é um instantinho pouquinho e é super importante pro neném é muito tanto que né agora eu tô até entendendo porque o colostro porque ele desenvolve mesmo todo mundo fala o colostro é muito importante mas depois ele para vem o leite e o colostro vai morrer então assim é raro o colostro é raro tem que um neném muitos nenéns tem que ficar sem as suas mães eu duvido eu adoro remelei xoxó minha filha assim isso é colostro ah para gente gente é uma foto eu não sei é não está sendo comercializado agora como eles adquiriram isso isso é outros 500 mas eu fiquei em choque quando eu vi a primeira vez eu já tive paciente que compra importado da Suíça olha que chique da Suíça porque a marca é mais famosa compro a da Suíça porque a marca é mais famosa logo que a da Suíça deve ser bom então é isso tá bom gente tá bom próxima pauta por favor vamos lá eu caí eu caí não eu não caí a internet caiu eu perdi a discussão do colostro mas acho que vocês já fecharam né faz o seguinte depois se tu quiser tu assiste a gravação e aí tu se decepciona junto com a gente porque é demais se quiser eu te dou um briefing depois por whatsapp você cai dura considerando o adiantado da hora e acho que a gente já abordou quase todos os temas mas eu só queria fechar aí com duas questões casos práticos inclusive que conversamos até com a Adriana um deles que é a questão do canabidiol que também agora é moda entre os atletas e a questão do THC no canabidiol né a Adriana que a gente teve aí um caso que eu relatei acho que a Paula também relatou de um atleta falando que estava tomando uma alta dose de THC antes de uma largada de uma prova e eu queria que você falasse sobre a perspectiva aí da dopagem nesse caso nesses casos é é a gente conversou muito sobre esse assunto são três coisas e aí eu vou aproveitar para abordar também para a gente fechar a soroterapia e a infusão tá bom que é para a gente não deixar escapar nada da nossa pauta e trazer esses assuntos da moda também para serem trabalhados primeiro THC é proibido ok então não adianta questionar por meio da rebeldia THC é proibido até fora de competição na verdade o THC ele é proibido apenas em competição competição por que que a gente tem que ter cuidado por que dependendo da quantidade e do momento que você faz o uso será detectado no teste em competição então precisa ter muito cuidado com 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 essa administração seja lá em que circunstância for porque se ela estiver muito próxima da competição ou do evento esportivo que você for participar a chance de você ter essa substância detectada no seu corpo é muito grande e aqui a gente precisa entender que essa discussão não se mistura com a discussão social não tem nada a ver não tem nada a ver ah porque isso é piegas isso é retrógrado para com isso que isso é feio a gente está falando de uma análise esportiva e de performance nesse momento existem algumas evidências que afirmam que o THC ele pode favorecer questões relacionadas a performance especialmente na diminuição do seu limiar de medo trazendo para o popular tá você percebe que se você e aqui o estudo fala em micro doses que isso pode interferir se eu tenho principalmente no esporte radical eu estou trazendo os termos mais básicos aqui para a compreensão se a gente tem um limiar de medo diminuído eu sou mais ousado eu posso fazer manobras mais intensas e ao mesmo tempo que isso pode melhorar a minha performance isso coloca o que em risco a minha saúde a minha integridade física eu não estou falando de um hábito social onde as pessoas discutem se faz bem se faz mal se deve ser proibido ou não não misturem essas discussões não tem nada a ver com modernização não tem nada a ver com retro não tem nada a ver pode ser que num futuro a agência mundial determine que o THC saia da lista porque hoje a gente tem um tratamento já bem diferenciado para o THC se for comprovado que aquele atleta como outras substâncias de abuso tem um vício relacionado a essa substância ele pode num acordo ter uma suspensão aí num período bem diminuído desde que ele se comprometa a retirar essa substância da sua vida com o processo de reabilitação eu falo não só do THC mas eu falo também da cocaína do êxtase dessas substâncias que são consideradas substâncias de abuso porque canabidiol é proibido? não canabidiol não é proibido não está na lista de substâncias e métodos proibidos ok? qual é o problema do canabidiol? é difícil você encontrar o canabidiol puro sem que ele esteja com algum nível de contaminação eu não digo nem que é contaminação porque eles também não fazem esse trabalho minucioso de separação ok? o canabidiol o produto vendido como canabidiol pode conter uma quantidade mínima de THC e aí não adianta você alegar que estava usando para fins terapêuticos sabe por quê? porque o canabidiol não é proibido de vez em quando a gente recebe aqui um pedido de ALT para canabidiol não é proibido então não tem que ter pedido de ALT e pedido de ALT para THC que é a maconha então é proibido tá gente? vamos contestar essa regra vamos estudar sobre ela vamos compreender os mecanismos podemos colaborar nesse sentido mas a regra precisa ser cumprida ok? não tem nada a ver essas coisas não se misturam com questões sociais com questões esportivas são outros assuntos é a mesma coisa que o isometepteno é proibido mas o isometepteno contém um medicamento para dor de cabeça agora vou ter que ter dor de cabeça não se misturam essas discussões não se misturam ok? se melhora a performance artificialmente se faz mal para a sua saúde ou se viola o princípio do jogo limpo pode estar contida na lista de substâncias e métodos proibidos e não é qualquer pessoa que decide que essa substância vai ser inserida é um grupo de especialistas e pesquisadores que exaustivamente estudam essas substâncias em parcerias com universidades de todo mundo ok? então por favor não vamos falar bobagem que é para a gente não passar vergonha principalmente na rede social obrigada nesse ponto encerrado a gente vai falar de soroterapia e infusão não tem problema Adriana eu estou fazendo infusão de vitamina C tem vários problemas aí tá gente tem vários problemas aí mas tem uma coisa que a gente precisa entender a lista não tem só substâncias proibidas a lista também tem métodos proibidos e a infusão de qualquer substância acima de 100 ml é considerada proibida num determinado intervalo de tempo para que a gente não se dedique muito ao texto que está na lista o que eu quero dizer é agulhou pendurou a bolsinha é proibido ok? é proibido porque por diversas razões isso pode mascarar o uso de outras substâncias que são consideradas proibidas e que estão na lista de substâncias e métodos proibidos tá bom gente? além do que assim como tudo que a gente falou aqui não tem qualquer evidência de que isso funciona então a soroterapia e a infusão elas estão contidas aí nesse mesmo pacote se você quer melhorar a sua vida se você quer melhorar a sua performance procure métodos seguros e principalmente que não sejam proibidos pra que você não tenha qualquer prejuízo acho que eu fiz um resumão hein? acho que sim alguém ficou com alguma dúvida? não é legal sim falar sobre isso tem muita pergunta sobre soroterapia é e soroterapia agora tá no momento né? porque graças a Deus até que enfim começaram os jornais a também falarem né? sobre ela porque tem gente fazendo soroterapia de vitamina C cobrando dois mil reais pra colocar vitamina C sendo que você pode comprar por vinte reais na farmácia a vitamina C efervescente e eles promovem porque eu vou tomar o soro X vou tomar o soro Y porque esse daí vai me rejuvenescer vai diminuir meu cansaço vai diminuir isso vai diminuir aquilo e do mesmo jeito que também isso no pronto-socorro é uma briga porque chega gente no pronto-socorro tudo querendo tomar soro na veia e aí a gente tem que falar que a água pulsava e o pessoal não acredita Ah, você tá brincando também pelo amor de Deus gente, tá vendo? Olha só gente independente das suas das vozes que te levam a fazer certos procedimentos isso aqui eu não tô querendo fazer qualquer tipo de crítica a quem escolhe ah, vou fazer aqui um procedimento vou fazer esse protocolo cada um sabe de si a minha preocupação aqui é o quanto disso traz prejuízo direto e imediato para o ambiente esportivo ok? então nós temos regras dentro do ambiente esportivo e que precisam ser seguidas você precisa estar dentro dessas regras para competir tanto no esporte amador quanto no esporte de alto desempenho ok? são regras que protegem o ambiente esportivo que protegem a paridade de armas a imprevisibilidade de resultados então a gente sabe que isso é essencial para a existência do esporte isso não pode estar em discussão ok? então todas essas questões relacionadas às substâncias e métodos proibidos elas precisam ser observadas para que a gente proteja o ambiente esportivo proteja esse bem maior que é o esporte que é o que a gente luta aqui diariamente para mantê-lo acho que foi um belo fechamento a gente já passou aí de uma hora e meia Gabriel vai me matar então eu queria fechar aí eu quero primeiro agradecer a Adra e Ana pela disponibilidade novamente temos aí mais assuntos para serem tratados nos próximos podcasts a partir dessa conversa quero agradecer também Tamigues por estar aí de férias e se disponibilizar a ter essa conversa com a gente a Paula também muito obrigada semana que vem é a semana a gente instituiu já no Eu Jogo Limpo que é a semana do Jogo Limpo então vamos produzir conteúdos a gente tem se dedicado a estudar como atletas né Paula claro que não chega nem aos pés do conhecimento que as profissionais que estão aqui tem mas a gente tem se dedicado a estudar a conhecer e também mudar a nossa rotina para ter mais conhecimento mais autoconhecimento avaliar mais o que a gente está fazendo na nossa carreira esportiva então é isso muito obrigada Paula quer falar mais muito obrigada Ana você foi uma ótima anfitriã Gabriel perdeu o posto dele nós vamos dominar o MCCast agradecer ao Gabriel né que poxa criou aí o ambiente permitiu a gente não conseguiu conciliar as agendas de todo mundo mas deu super certo e os papos com Adriana são sempre esclarecedores objetivos a gente sai daqui com muita clareza eu acho que a gente já percebeu isso quando a gente faz os cortes e posta também as pessoas se identificam com a fala dela também assim como a gente se identifica a gente recebe muitos elogios e Tamires muito obrigada também exatamente está de férias gente pedalando e parou aí uma horinha para vir aqui falar com a gente e e vamos semana que vem aí provavelmente esse vídeo vai ser postado a gente vai estar na semana do jogo limpo na semana do Play Through Day que é no dia 19 de abril e continuamos acho que cada conversa dessa a gente abre muito a perspectiva para o público mas a gente também aprende demais a gente aprende demais eu saio daqui sempre com essa sensação de que foi mais um passo um upgrade na nossa jornada e para depois a gente poder compartilhar isso com o público muito obrigada não se enganem em que pese qualquer diferença de conhecer mais para lá ou para cá o impacto que vocês têm no ambiente esportivo é diferente de qualquer outro por vocês serem atletas e por vocês estarem contidas no ambiente esportivo diretamente então não adianta conhecimento não adianta saber se eu não tenho o meio eficiente para que essa informação e esse saber alcance todas as pessoas então vocês são gigantes porque vocês fazem um papel muito relevante que é quem leva a informação para a ponta e é certamente quem mais escuta quem mais luta diariamente com todas essas controvérsias que a gente aqui debateu então obrigado pelo trabalho de vocês também desbrigado pela parceria hoje nesse debate Ana eu te agradeço sucesso e até a próxima a gente se encontra em breve peço obrigada meninas tchau 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 Obrigado.